O homem de 52 anos foi preso tentando furtar uma loja de calçados dentro de um shopping na rodoviária de Goiânia. Com ele, os guardas encontraram um par de calçados. Mas quando o suspeito levou a equipe da Romu até o carro que ele estava, os guardas acharam vários outros objetos furtados em outras lojas. Um criminoso já conhecido pela polícia, uma extensa ficha criminal, adulteração de veículo, adulteração de documento, receptação, furto, roubo, enfim, aquilo que a gente já conhece em Goiânia, reincidente. Esse indivíduo aí passava o tempo fazendo furto, não escolhia mercadoria específica, furtava aquilo que era dado sopa, como a gente costuma dizer, deu oportunidade e levava. Segundo o comandante da Romu, o suspeito furtava durante o dia inteiro e depois vendia os produtos. O fato chamou a atenção. Os guardas encontraram uma jaqueta feminina com o suspeito. Dentro, havia muito dinheiro. No momento que nós fizemos aí essa verificação da jaqueta que encontramos esse dinheiro, ele ficou surpreso também porque não sabia que esse dinheiro estava lá, se embana no todo de explicar a procedência, porque ele de fato é procedência de furto que ele cometeu. A região da 44 conta hoje com mais de 13 mil lojas espalhadas entre shoppings e galerias que recebem gente de todo o Brasil. Por mês, são mais de 260 ônibus de excursões. E com tanta gente, os criminosos aproveitam para agir. Como essa é uma das regiões que mais recebe gente na capital, com tanta gente assim circulando, os criminosos acabam aproveitando para agir. E é justamente aí que mora o perigo. Em meio a tanta gente, é quase que impossível saber quem é a pessoa de bem e quem é o criminoso. Segundo o presidente da Associação dos Logistas da 44, o momento ainda é de recuperação por causa da pandemia. E os lojistas não aguentam tantos furtos. Mas ainda segundo ele, a presença da GCM e da PM na região tem trazido alívio e sossego aos donos de lojas. Nós temos uma participação muito grande nisso. Todos os nossos empreendimentos têm um sistema de segurança adequado. Nós fazemos uma interligação disso com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Metropolitana. Então hoje nós estamos conversando muito bem com todas as forças de segurança. Ainda segundo o Lauro Naves, tanto o comerciante quanto o cliente precisam ficar atentos para tentar evitar a ação de criminosos na região da 44. Normalmente esse meliante, o bandido, ele age na falta de atenção das pessoas que estão circulando na região. Nós estamos fazendo aí anualmente uma orientação para que essas pessoas possam frequentar aqui com tranquilidade. O comandante da Romu também faz o alerta para quem trabalha ou faz compras na 44. Recomendamos sempre que as pessoas tomem o máximo de cuidado possível. Lógico que nós estamos dizendo aqui que as vítimas são culpadas, mas é a oportunidade que faz o ladrão. Deu sopa, eles levam mesmo.